O Pleno News esteve na pré-estreia do filme Som da Liberdade, realizada no cinema do Shopping Rio Sul, no Rio de Janeiro. Estrelado por Jim Caviezel, o filme conta a história do agente norte-americano Tim Ballard, que se envolve em uma missão para salvar crianças do tráfico infantil. No tapete vermelho da Premiere, estiveram alguns dos profissionais responsáveis pelo longa, como o diretor e roteirista Alejandro Monteverde, o cofundador da Angel Studios Jeffrey Horman, o compositor da música-tema Justin Gesso e o produtor musical Fernando Garibay. Todos eles conversaram com a nossa equipe. Famosos também prestigiaram o filme, expressando grande expectativa em relação à obra. Estiveram presentes artistas como Elba Ramalho, Cristina Mel e o comentarista político Rafael Satie. Som da Liberdade estreia nos cinemas brasileiros na próxima quinta-feira, dia 21 de setembro, após fazer grande sucesso nos Estados Unidos e em outros países. Oi, gente, eu sou o Jeffrey Horman, do Angel Studios. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro para assistir o filme Son de Liberdade. Isso é filme número um do LATAM América, LATAM América. Eu não falo português muito bem, mas come watch the movie. It's really good. Tchau. Tchau.